E agora a gente fala de música, porque o Teatro Municipal de Pouso Alegre vai receber a melhor banda cover dos Beatles, não sou eu que tô dizendo. Houve uma eleição e essa banda que vem até Pouso Alegre foi eleita aí o melhor cover dos Beatles, veja. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Gazana. Eu interpreto o George Harrison na Rubber Soul Beatles e eu tô aqui pra fazer um convite pra você que é de Pouso Alegre e da região de Pouso Alegre. Dia 30 de agosto, sexta-feira agora, tem Rubber Soul Beatles aí no Teatro Municipal de Pouso Alegre, isso mesmo. Esse show tá imperdível. A banda Rubber Soul, ela conta cronologicamente toda a carreira dos Beatles, passando por diversos figurinos, né? Esse show, se você é fã dos Beatles, esse show tá imperdível. A Rubber Soul tá na estrada há quase 20 anos, né? Ano que vem a gente completa 20 anos de estrada e nós já participamos dos principais festivais de Beatles no mundo. Um deles é o Webby Road on the River, que acontece nos Estados Unidos e também temos participação na International Beatle Week, que acontece em Liverpool, cidade dos Beatles, né? Onde a Rubber Soul teve o privilégio de tocar por diversas vezes no Carvan Club, lugar onde os próprios Beatles já se apresentaram por diversas vezes. Então, mais uma vez, se você é fã dos Beatles, fã de boa música, fica aqui o meu convite pra dia 30 de agosto, sexta-feira agora, lá no Teatro Municipal. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da Mega Bilheteria, então corre lá e garanta o seu, tá bom? Fica aqui o meu convite e nos vemos lá! Mega Bilheteria e também nas Óticas de NIS, onde você pode comprar pessoalmente o seu ingresso. Ou pela Mega Bilheteria na facilidade da compra online. Vá lá curtir os Beatles no Teatro Municipal nesta sexta-feira. Obrigado!